Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team E galera, no vídeo de ontem nós falamos sobre o Panic Cell que aconteceria no mercado devido ao anúncio dos Tots E mano, não deu outra, a galera começou a vender as cartas e o mercado está despencando Este é um dos destaques desse vídeo, mas o meu principal objetivo nesse vídeo é falar sobre se vale a pena ou não você vender o seu time neste momento Claro, vamos falar também sobre trade, quero mostrar algumas coisas para você Então, se tu é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações para não perder o nosso conteúdo E cara, se você gostar do vídeo já sabe né, deixa aquele joinha para fortalecer porque ajuda demais Bora lá então, eu quero começar mostrando para você aqui o nosso lucro de transferência né A gente aumentou um pouquinho de ontem para hoje, vendemos algumas coisas, ultrapassamos ali a marca de 20 bilhões e 300 mil coins Resultado muito expressivo, levando em consideração que nós não gastamos um centavo em FIFA Points Nós não utilizamos programas autobuinger para fazer trade, nós fazemos na mão e nós também não passamos coins de uma conta para outra Ou seja mano, aqui é trade raiz Não que eu tenha algo contra isso, tá? Absolutamente não é isso Se eu tivesse mais tempo mano, talvez eu fizesse, mas infelizmente eu não tenho muito tempo para fazer trade Então eu tenho que focar naquilo que realmente funciona, beleza? Se você quiser saber mais sobre os trades que nós fazemos, eu te recomendo o curso FUT Trade Milionário Que é o melhor e mais completo curso de trade sobre o FIFA Ultimate Team Lá você vai encontrar todos os trades de Ultimate Team Além de uma lista gigante com as melhores cartas para você fazer trade Além do conhecimento para análise do mercado, qual a hora de comprar, qual a hora de vender, enfim Vou deixar o link do FUT Trade Milionário aqui nos cards e também lá na descrição do vídeo Beleza? Então bora lá, eu quero mostrar para vocês algo que deu bom a princípio, mas depois não deu tão bom assim Que é o caso das cartas do Paulo Lopes Eu já consegui vender aproximadamente 60 cartas do Paulo Lopes A minha intenção a princípio era vender 30 mil Porém, com a chegada dos TOTs, eu quis liquidar essas cartas, né? Aqui está do Hugo Amálio, mas eu tenho poucas do Hugo Amálio, a maioria é do Paulo Lopes Eu quis liquidar para poder ter grana em caixa E posteriormente investir essa grana porque a tendência é quando os PECs, né? Quando as cartas dos TOTs começarem a sair nos PECs A tendência é o mercado dar uma boa baixada para a gente poder investir E logo, tipo assim, uma semana depois, ou melhor, né? Tipo, no decorrer da semana, a EA vai lançar um DME de garantia TOTs daquela semana específica E com isso a gente consegue lucrar bastante Claro que você vai acompanhar tudo isso aqui no canal Mas eu queria me antecipar Isso infelizmente não deu certo O preço do Paulo Lopes deu uma caída Eu não irei vender abaixo de 7 mil, ok? E talvez eu dê uma segurada Porque até o dia dos TOTs eu tenho certeza Que a EA vai mandar alguns DMEs pedindo cartas, informes E essa do Paulo Lopes vai ser bem utilizada, tá bom? Quero falar sobre o novo DME que saiu hoje Eu não vou entrar no FUTBIM, galera, porque só saiu um DME, tá? Então assim, não temos tantas novidades assim Então nós temos esse DME aqui, ó Desafio da Bundesliga É a mesma coisa que o desafio da Premier League Sem tirar nem pôr, tá? Só muda a liga em si A recompensa, a quantidade de recompensas é a mesma, tá? E eu fiz esse DME para abrirmos esse vídeo O detalhe é que eu também ganhei um pacote Ultimate Sim, chegamos às 300 vitórias no FUT Champions E ganhamos esse pacote Ultimate Estou com muito medo de abrir esse pacote agora Honestamente, cara, não sei se vale a pena abrir ele agora ou não Eu acho que eu vou esperar os TOTs, né? Talvez seja a estratégia mais inteligente Eu sei que a mão coça Eu sei que a mão coça Mas, cara A mão coça, mas não tem jeito, cara Eu acho que eu vou dar uma segurada Esse daqui Eu vou abrir junto com você Esse, tá? E os próximos Eu vou começar a aguardar Para os TOTs também Porque, mano Se de repente você chega lá nos TOTs da Premier League Lá nos TOTs da League One Lá nos TOTs da La Liga Pô Os TOTs da League É, da League One Imagina você poder tirar Acho que o Neymar vai estar, né? Com certeza o Neymar vai estar Imagina você tirar o Mbappé Acho que seria god demais Difícil? Muito Mas não impossível A gente sempre acredita Mesmo que a EA dê aquela trollada A gente sempre acredita A esperança é a última que morre Vamos lá, vamos ver É Morreu, não tem o que fazer Correu, mas passa bem Infelizmente Acho que é um 84, né? Que nós tiramos É o Ah, o Forsberg Puta merda 32 Tá bom Vai servir para algum outro E assim como ontem, né? Nós temos aqui duas cartas Não, ontem nós tínhamos mais Eu acho que quatro cartas repetidas Não sei, enfim Temos algumas cartas repetidas ali, ó Eu vou mandar o resto para o clube Vou deixar essas duas aqui Porque no DME de amanhã Eu uso uma delas, né? A outra não vai poder ser utilizada Eu uso em outro DME E assim a gente vai farmando essas cartas Beleza? Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui sobre o time Acho que não Tá de boa Vamos falar aqui sobre o progresso nas temporadas Galera, estamos acabando, né? Aqui essa temporada Ainda faltam cinco dias Mas eu quero acabar o mais rápido possível Porque da outra vez, mano Quase que eu não pego a cartinha A última cartinha aqui Que eu nem lembro quem era Dessa vez aqui eu pegarei o Carrasco Porque da Premier League eu já tenho muito jogador Então eu quero dar uma diversificada, beleza? Isso daí a gente deve trazer durante a semana para vocês Estou jogando a WL Estamos aqui com... Com o Pong? Aqui, pera aí Deixa eu ver porque nem eu lembro exatamente, tá? Eu sei que foram duas derrotas amargas Então nós estamos 6-2 Foram duas derrotas bem amargas Cara, uma delas por 1x0 O time não rende Cara, isso é inacreditável Porque você percebe Que não é a gameplay do adversário Você percebe que não é o time do adversário Você percebe que é 100% manipulação O time do cara rendendo muito mais Mano, isso é muito... Enfim Vila que segue Vamos agora para o FUTBIN Vamos falar de mercado Vamos... Vamos... Vamos falar de mercado E assim... Nós começamos a entender um padrão De um trade muito fácil Para você ganhar coin Nos próximos dias Ok? Veja bem... Olha as cartas que nós estamos olhando aí Isso daí é de um dos alunos do FUTTrade Milionário É... Ele investiu em zagueiro ouro raro, tá? E... Repare que não são cartas da Bundesliga, né? A liga que saiu, o DME, não são E mesmo assim ele conseguiu vender muito bem Por quê? Porque o DME, ele não é focado em pedir cartas da Bundesliga Ele vai te dar cartas da Bundesliga Porém você precisa entregar apenas duas cartas Daquela liga espanhola ou daquela nacionalidade Enfim Com isso surge-se um padrão Que nós sabemos que vai se repetir Pelo menos para a liga italiana Para a liga da França E... Para a liga da Espanha no mínimo, tá? Não vou citar as outras Porque eu acabo me perdendo nas outras ligas Então, qual que é o trade, mano? Agora não Porque agora vai estar um pouco caro Então eu aconselho que amanhã pela manhã Amanhã pela manhã Quando o hype desses DMEs já estiverem passados O que você faz? Dá uma olhadinha no preço do mercado Principalmente os defensores, tá? Ouro raro Tenta pegar pelo menor preço possível Lembrando que não estamos colocando em questão overall Mas é sempre importante você tentar pegar um overall um pouquinho mais alto Nesse trade 77, 78, 79 Os 80 eu acredito que vão estar um pouco mais caro E não vale a pena, ok? Lázaro, por quanto que eu compro? Mano, não sei Você vai ter que ver Por quanto que eu vendo? Também não sei Você vai ter que ver Por quê? Às vezes você vai colocar um lucro muito baixo Às vezes você vai colocar um lucro pequeno Eu sugiro Sugestão Margem de 100% de duplo, ok? Então se você investir De repente 50 mil Você faz Você ganha, né? Mais 50 mil Naquele mesmo dia Beleza? Vou fechar aqui Vamos falar agora sobre a seleção da semana Olha o tanto que esse Messi já caiu Olha o tanto que esse Messi já caiu Ter Stegen Ter Stegen tinha dado uma caída, tá? Tava 166 Eu olhei mais cedo Agora tá 170 Acredito que na segunda-feira ele deve cair mais Porque a galera vai estar terminando a W Bom A tendência é só Esse Messi Ele começou lá por 3 milhões e meio 5 milhões no PC 3 milhões no Xbox E foi caindo ali Tivemos uma queda abrupta Pra 2,800 O Playstation 2,300 no Xbox 3,200 no PC Estou arredondando As informações Agora já está Já está bem mais baixo Irmão, olha isso Olha isso Olha o preço de ontem Cara, olha o preço de hoje Vamos ver outra carta Que é interessante Ó, Messi Tote É Messi Tote Ontem Ontem Eu vou falar do Playstation 4 Pro vídeo ficar mais dinâmico Mas você acompanha As outras informações Na sua tela, tá? 4,550 3,900 4,550 Cara, caiu mais de 500 mil coins Beleza? Esse Messi Tote O Test Tegen 169 agora Né? Estava ali na casa De 500 mil coins Ontem caiu mais um pouquinho Hoje caiu bastante A tendência, galera É que todas essas cartas Né? De uma forma geral Na segunda-feira Estejam bem mais baratas Porque a galera vai estar Terminando a WL Entre 5, domingo e segunda de madrugada Já começa a listar Então assim, aquele panic Céu absurdo Começou Na quinta-feira Se estendeu E agravou-se Na sexta-feira Hoje Ele foi um pouco contido Porque está todo mundo Jogando a WL Então a galera não quer Se desfazer do time Porém Na segunda-feira Quando não tivermos mais A WL O pessoal vai sim Vender o time Ok? Vamos falar sobre Essa carta do Mbappé Que é a próxima meta Para o meu elenco Tá? É a próxima meta Para o meu elenco Pensei Como encaixar o Eusébio Nesse time Honestamente Não encontrei Pensei como encaixar O de Bruninho Totti Nesse elenco Também não encaixei Eu vou tirar o SN Vou colocar o Kantê Totti Em algum momento Porque O Gullit Ele é muito bom Muito bom mesmo Extraordinário E o Kantê Cara Para a defesa Ele é um verdadeiro Pitbull Anão Muito boa A carta do Kantê Então a tendência É fazermos uma dupla De volante Com esses dois O Cruyff De centro-avante O Messi De MEI E o Mbappé De ponta O Mbappé De ponta Foi dica Do nosso Alan Castelo Porque O Messi Ele não Rende tanto De ponta Como o Mbappé Embora seja Uma carta Extraordinária O Mbappé Acaba rendendo mais É o Messi Eu tenho o Messi Normal Eu tenho o Messi Normal E Pretendo trazer o Totti Em algum momento Também Vamos falar aqui Do Messi Normal A carta normal Do Messi Lázaro Você vai vender Ela agora Você vai vender O seu time Agora Calma Calma Que nós vamos Falar sobre isso Ok Então É No dia De ontem Vamos ver No dia de ontem O Messi Teve uma pequena Queda capturada Pelo Futebol Comparando-se Com a quinta-feira Quinta-feira 682 mil E ontem 672 O que não reflete O que não reflete A realidade No dia de ontem Ele já estava Bem mais barato Ele caiu De 680 mil 680 mil Para 574 Então assim Caio mais Desvalorizou Mais De 100k Aí Agora Eu vou responder Para você Aquela pergunta Lázaro Vale a pena Vender o meu time Nesse Pinto Do mercado E a resposta Ela é Depende Depende do que Você tem Um time Reserva Com jogadores Inegociáveis Para você ir jogando Até você Decidir O que você vai fazer Se você conseguir Montar um time Reserva Ok Que vai dar Para você jogar Show de bola Vende Porque A tendência É desvalorizar Mais A tendência Do mercado Galera É o seguinte Até o início Dos Tots O mercado Vai despencar Drasticamente Ok No início Dos Tots Ele vai dar Uma pequena Estabilizada Porque os primeiros Tots Que a EA solta No mercado Não são bons São aqueles Tots Eleitos Eleitos Pela comunidade Tipo o resto Do mundo É o resto Do mundo Que ela coloca Lá pronto E acabou Não são bons Tots Geralmente Pode ser que ela Nos surpreenda Dessa vez Pode ser também Que ela nos surpreenda Da seguinte forma Que ela não mande Né Esse resto Do mundo Agora E ela mande Tots Top Então Não sei De repente Alguma liga Específica Ou Não sei o que A EA pode fazer A gente tem sempre Que ter o pé Atrás Quanto é isso Então Nesse momento O mercado Vai dar Uma pequena Estabilizada De cartas Metas Como o Messi Porém Aquelas cartas Para trade Então por exemplo Aqui Ok Jogadores bons E baratos Vamos lá Em jogadores 84 85 86 Nesse momento Nesse momento Assim No momento Que a EA Soltar os Tots No mercado E a galera Começar A abrir Os Packs Essas cartas Vão cair Porque Vamos ter uma injeção Dessas cartas Tots No mercado E muita gente Vai estar Abrindo Packs Para poder Tirá-las Importante Você saber Que quanto melhor Os Tots Mais essas cartas Irão se desvalorizar Porém Porém Alguns dias Depois do lançamento Desses Tots A EA Vai mandar Uma garantia Tots Então você vai Entregar um elenco Suponhamos Um elenco 86 Com um informe E Essas cartas Para a DME 84 86 Eu acredito Que mais Entre 85 86 Ou mais Elas vão Dar uma valorizada Bum Por causa Desse DME De garantia Tots Naquela liga Da semana Na próxima semana Na sexta-feira Quando a EA Lançar o DME Essas cartas Vão cair De preço Show de bola Aí você vai lá E compra Então A estratégia Vai ser Basicamente Essa Para você Lucrar Beleza Agora E para você Que tem um time Absurdamente caro Absurdamente caro É Deixa eu voltar Aqui Deixa eu voltar Aqui Eu vou tirar Para mostrar O meu elenco Lázaro Lázaro Você vai vender O seu elenco O que você vai fazer Pô mano Temos ali o Messi Que está escondido Atrás da minha Facecam O Cristiano Ronaldo E o Neymar Talvez Talvez Eu venda o Messi O Neymar E o Cristiano Ronaldo Talvez Não tenho certeza Após eu terminar A WL Eu ainda vou decidir Porque Eu posso perder Muitas coins Com isso Ok Mas o Cruyff O Gullit Os zagueiros Cara Eu me acostumei muito A jogar com zagueiro Se eu pegar um zagueiro ruim Agora Eu acho que Não vai ser saudável Para mim Ok O Semedo Ótimo lateral Roberto Carlos Inegociável São cartas muito tops Eu não pretendo vender Até mesmo Porque vai ser Um baita de um preju Baita de um preju Quer ver Deixa eu mostrar Só o Gullit Para vocês Por quanto Que o Gullit Está passando Nesse momento Quer ver Olha só 4 milhões E 600 mil coins Eu paguei 5 e meio 5 e meio Eu imaginava Que teríamos Pelo menos Mais um mês Para a gente Poder brincar E tal Não foi o que aconteceu Mas se eu vender Ele agora Pô Lázaro Mas se você vender Agora Depois você consegue Comprar mais barato Pode ser Mas cara Eu custei Eu ralei Para caralho Para poder montar Um time bom E agora Eu vou me desfazer Do cara Só por causa De uma questão De mercado Não é o meu problema A gente sabe Que se eu quiser Nesse momento Comprar o Mbappé Totti Por exemplo Eu tenho grana Para isso Se ao invés Do Mbappé Totti Eu quiser O Messi Ou o Kanté Ou o Neymar Qualquer um desses caras Eu consigo trazer Dependendo Eu consigo trazer Até dois Se eu quiser trazer Por exemplo O Neymar E o Kanté E o Kanté São duas cartas Que eu consigo trazer Simultaneamente Não é o meu objetivo Agora Mas é importante Eu tenha em mente Isso Pô Eu não vou fazer Mas eu posso fazer Então sim Reforçando Só recomendo Que você venda O seu time Se você conseguir Montar um time Reserva Com jogador De preferência Com jogadores Inegociáveis Que o seu time Seja competitivo Ok Se você não tiver Não venda Porque você vai ficar Frustrado A desvalorização Mano No time Ela é completamente Normal O cara que fica Pirado Com a questão De desvalorização De perder coins Ele acaba Não conseguindo Se adaptar ao time Porque Tá sempre trocando Sempre trocando Sempre trocando Eu acho que Não vale a pena Eu acho que Eu Não Tá certo Tá certo Mostrei aqui O bullet Ah Vou mostrar No gráfico Do futebol Tá Só pra vocês Entenderem O tamanho Do back Ó Já baixou Mais 10k Tá 4 milhões 589 Ó Aqui Recente Recente 4 milhões 537 Eu paguei 4 milhões 550 Então É uma queda Absurda Não tem o que fazer O mercado Vai cair E vai cair Mais Ok Durante os Tots Importante você Saber isso Durante os Tots Pode ser que Essas cartas Não caiam Mais Porque Quem tinha que vender Já vendeu Então Panic Cell Já acabou Pode ser que Caiam Um pouco Porque Teremos cartas Muito melhores Pode ser que Por exemplo Quando a EA mandar Os Tots Da League One Neymar Mbappé Tanto o Neymar Tots Team of the Year Quanto O Neymar Headliner Por exemplo Pode ser que Caiam de preço Devido a Concorrência Das cartas Então Se eu tenho Uma carta Que está saindo Em Pax É normal Que as outras Caiam de preço Ok É importante Você Saber disso Então Basicamente é isso Em termos de dica Cara 80 cartas Aqui ó Vamos lá Vamos olhar aqui O mercado Em termos de dicas Cartas de overall 85 Estão relativamente Baratas 84 Também Porém Porém Nós não temos Nós não temos Uma É Uma perspectiva De dme Bom Para os próximos Dias Então Qual que é a tendência Cair mais Mas Lázaro Pode vir um dme Amanhã E essas cartas Valorizarem Valorizarem Muito Pode Então assim Se você for arriscar Pega aquelas cartas Digamos assim Mais safe Mais segura Então aqui ó Dos 84 Posso citar Para você Cadê aqui O Moutinho Abaixo de 3 mil Vou falar Só uma de cada E os 85 Eu iria No Iago Aspas Ok Porque Se vier algum dme De jogador Amanhã Tipo Veio ontem A carta do Iago Aspas Bateu ali na casa Das 13 mil Coins Vai acontecer Não sei Passa por sua Conta e risco Tá bom Eu vou comprar alguns Porque eu quero arriscar Tenho uma grana Parada ali Quero tentar fazer Alguma coisa Para lucrar Não é garantia Mas pode ser que venha Se não vier O que vai acontecer Na segunda-feira Nós teremos um mercado Ainda mais baixo Porque Teremos premiação Do Square Battles Amanhã Tá bom Então Não tenho o que fazer Vai cair mais E agora O que importa É você se planejar E criar sua estratégia Para ganhar coins Ok A minha estratégia Está criada Tenho no momento Ali Um milhão Não consigo ver Um milhão Novecentos Pera aí Pera aí Vou voltar aqui Um milhão Novecentos e trinta e oito mil A minha expectativa É fazer Pegar esse Liquidar Aqueles Paulops Que eu tenho ali Liquidar os cinco milhões E investir Naquele esquema Que eu te falei Quando saem os Tots Quando saem as cartas Nos Packs Naquele dia Na parte da tarde Eu compro Bum Durante a garantia Durante o DME De garantia Tots Eu vendo Aí na outra semana Eu vou fazendo Essa mesma estratégia Para a gente poder Lucrar bastante E assim O que eu vou levar Em consideração Porra Quantas cartas Que eu consigo comprar Será que eu vou conseguir Investir os cinco milhões Não sei Será que eu vou conseguir Investir só um milhão Três milhões Não sei Vou ter que testar Ainda Essa Essa parte Para a gente conseguir Fazer um trade legal Beleza Fica tranquilo Que você vai acompanhar Tudo isso Aqui No canal Galera Eu vou ficando por aqui Caso você tenha alguma dúvida Caso queira falar alguma coisa Mano Deixa o seu comentário E a gente vai trabalhar Para responder o mais rápido possível Um forte abraço Tchau Fui